E aí, Gela Safan, manda aquela putaria que as meninas adoram, cachorro Se você fica cansada, você desce e para um pouco Você desce, 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 você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo, quica uma vez Quica de novo, quica uma vez, quica de novo Embracamento aqui no baile das piranha com os envolvidos Joga pra frente e pra trás, encosta no pau o botigo Vou pistolando sua xereca rosa, vem bucetando o pau dos amiguel, me quer trem Que as piranha branquinha, com o cabelo liso Vou pistolando sua xereca rosa, vem bucetando o pau dos amiguel, me quer trem Que as piranha branquinha, com o cabelo liso É me quer trem, que as piranha branquinha, com o cabelo liso Senta, 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 senta novamente Senta, 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 senta novamente Tico menos beco, eu acho sana, vamo piála pro meu aconchego Tico menos beco, eu acho sana, vamo piála pro meu aconchego É me que é trefe, com as piraneguinha do cabelo crespo É me que é trefe, com as piraneguinha do cabelo crespo É me que é trefe, com as piraneguinha do cabelo crespo Eu tico menos beco, eu acho sana, vamo piála pro meu aconchego Eu tico menos beco, eu acho sana, vamo piála pro meu aconchego É me que é trefe, com as piraneguinha do cabelo crespo Caralho, 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 caralho Olha a troca dos meninos nas peças Caralho, oi, caralho, oi, caralho, oi, caralho Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado